Você já reparou que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, diz que nós vamos encontrar Jesus nos ares? Isso mesmo! Jesus não vai pisar nessa terra no seu segundo advento. Está escrito assim, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarida e com voz de arcanjo e com trobeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Encontraria um Senhor onde? Nos ares. Ele vem nos buscar e vai nos levar para onde? Em João 14, do verso 2 ao 3, diz assim, Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver vocês estejam também. Jesus vai nos levar para o céu, para a casa do Pai. E o que é que nós vamos ficar fazendo lá no céu? Em Apocalipse, no capítulo 20, o verso 4 diz assim, Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O que aconteceu com o resto dos mortos, então? Que não ressuscitou na primeira ressurreição, quando Jesus voltou? Ou com os que estavam vivos, não aceitaram Jesus como seu Salvador? No verso 5, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é o que a gente viu no verso 4. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os infiéis que estiverem vivos morrem no momento em que Jesus retorna. Apocalipse capítulo 6. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode ficar de pé? Quando Jesus volta, os infiéis vivos morrem e os infiéis mortos permanecem mortos até que se completem os mil anos. É o que nós lemos lá em capítulo 20 de Apocalipse, no verso 5. Então, após o milênio, os infiéis ressuscitam para receber a sua recompensa. Capítulo 20 de Apocalipse, do verso 7 ao 10. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Aqueles que aceitaram a marca da besta e os que já estavam mortos, permanecem mortos por mil anos. E eles ressuscitam no final dos mil anos. Satanás é solto e ele vai sair para enganar as nações. Então, as nações têm que estar vivas. Ele induz essas nações a cercar a cidade santa, para tentar invadir e tomar a cidade santa. E quem é que está na cidade santa? Os fiéis. Que quando Jesus veio no seu segundo advento, tanto aqueles que ele ressuscitou, quanto aqueles que estavam vivos, foram arrebatados em encontrar Jesus nos ares e foram reinar com ele por mil anos. Lá, na casa do pai, na cidade santa, lá. Mas depois essa cidade santa desce. No momento que essa cidade santa desce, os infiéis mortos ressuscitam. E eles são mais uma vez enganados por Satanás, persuadidos a invadir a cidade santa. E aí, o que acontece? Veio o fogo do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxufre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Essa destruição, ela recebe duas explicações. Fogo que desceu do céu e os devorou. E lago de fogo. Parece uma contradição. Porque no primeiro, a conotação de fogo combustível, que vai queimar enquanto tem algo para ser queimado. Mas no segundo, diz que vai ser atormentado dia e noite para todos sempre. Parece uma contradição. Isso não pode ser uma contradição, porque a Bíblia não se contradiz. Então, a gente precisa entender esse paradoxo. Paradoxo é quando duas coisas diferentes são a mesma coisa. No capítulo 14 de Apocalipse, do verso 10 ao 11, diz assim. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite. Dora dores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Espera aí. Mas a gente não leu lá em Apocalipse 20 que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos? Então, como é que é que a gente entendeu que esses restantes dos mortos estava falando justamente daqueles que receberam a marca da besta? Porque os que não receberam foram com Jesus para o céu reinar por mil anos. Então, os que receberam permaneceram aqui mortos. Então, como é que aqui no capítulo 14 está dizendo que eles não têm descanso algum nem de dia nem de noite, as odoradoras da besta? Paradoxo, tá vendo? Falando da destruição da Babilônia. Por isso, num só dia, suas pragas alcançarão morte, tristeza e fome e o fogo a consumirá. Pois o poderoso é o Senhor que a julga. Apocalipse 18, 8. Então, olha que interessante. Tá falando do mesmo evento nos dois textos. No capítulo 14, disse que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Mas no 18, tá falando assim, ó. O fogo a consumirá. Ou seja, vem o fogo e destrói. A gente vê o paradoxo. Duas coisas diferentes falando sobre a mesma. Você acha que um Deus compassivo, amoroso, ia ter prazer em ver os infiéis a quem ele também ama? Que Deus ama o pecador, embora ele odeie o pecado. Queimando pelos séculos dos séculos? Claro que não. Eu entendo que o fogo a consumirá. O que quer dizer a fumaça sobe pelos séculos dos séculos? Que a consequência é eterna. No final do milênio, né? A gente lê lá no capítulo 20 do Apocalipse. Veio fogo do céu e os consumiu. A destruição é assim. Mas a consequência é eterna. Assim como a transformação é assim dos fiéis. Mas a vida que eles recebem vai ser eterna. A retribuição dos infiéis. O capítulo 20 do Apocalipse, do verso 12 ao 15. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu um mar aos seus mortos. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um. Detalhando essa segunda ressurreição. Que é a ressurreição dos infiéis para receber a sua recompensa. Então ele diz, de uma forma poética. A ressurreição, ela está acontecendo. Deu um mar aos seus mortos. A morte e o além entregaram os mortos. Isso aqui não é literal, tá? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Estou lendo a Bíblia, tá? Não estou inventando. Foram julgados de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Hã? A morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Como é que o inferno? Se o inferno é um lugar. Como é que ele pode ser lançado dentro de um lago de fogo? Se a morte é um lugar... A morte não é um lugar. A morte não é um lugar. A morte é um estado, né? Lembra que Jesus explicou? É como um sono. Hã, então, e a morte são lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então não vai haver mais morte. A morte é destruída nesse momento. Na destruição dos infiéis, é destruída também a morte. No verso 15 do Apocalipse 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O inferno não é um lugar. Assim como o lago de fogo também não é um lugar. Mas um evento que acontece no final do milênio. A cidade santa desce do céu, da casa do Pai, para onde Jesus levou os fiéis que reinaram com ele por mil anos. O milênio não é na terra. Nós encontraremos Jesus nos ares. E ele nos levará para reinar com ele na casa do Pai. Quero te convidar para estar lá. Vamos nos preparar para reinar com Jesus por mil anos.